Pois é uma linda da mamãe, né filha? Pois é a mãe de princesa da minha vida Vamos lá filha Não toma banho, vem aqui na piscina Não toma banho, meu amor Não, ela fica com medo, eu quero E ela não quer Manda lá filha na piscina, toma banho Lindo Não, não cai não, não cai calor É calor filha É ando, não vai gerar por bem Não, não vai gerar por bem Muitas minhas Minhas? Nossa, minha querida Muitas minhas Muitas minhas Minhas Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.